Comunhão e Unidade Nesta passagem do Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26, encontramos Jesus em um momento de profunda conexão com o Pai. Jesus está expressando em oração sua íntima comunhão e intercessão, não apenas pelos discípulos presentes, mas por todos aqueles que virão a crer nele através da Palavra. Essa oração revela a preocupação de Jesus não apenas com o presente, mas também com o futuro da comunidade que Ele veio estabelecer. Jesus roga ao Pai pela unidade de todos os que creem nele, desejando que eles sejam um assim como Ele e o Pai são um. Essa unidade não é apenas uma união superficial, mas uma comunhão profunda e íntima, refletindo a união essencial entre Jesus e o Pai. Ele deseja que essa unidade seja tão palpável que o mundo reconheça que Ele foi enviado pelo Pai. Ao afirmar que deu aos discípulos a glória que recebeu do Pai, Jesus revela que essa unidade é possível através da participação na própria vida divina. Ele os convida a compartilhar da mesma glória e comunhão que Ele desfruta com o Pai para que possam alcançar uma unidade perfeita que testemunhe ao mundo a veracidade de Sua missão. Jesus expressa Seu desejo de que aqueles que o Pai lhe deu estejam com Ele, não apenas neste mundo, mas também na glória eterna. Ele anseia pela plena comunhão com Seus seguidores, onde poderão contemplar Sua glória em Sua plenitude, uma glória que precede a própria criação do universo. Ao chamar o Pai de justo, Jesus reconhece a incompreensão do mundo em relação a Deus, mas Ele se revela como aquele que verdadeiramente conhece o Pai. Ele proclama que revelou o nome do Pai aos Seus discípulos e continuará a fazê-lo, para que o amor do Pai possa habitar neles e Ele mesmo possa estar neles. Essa passagem nos convida a refletir sobre a profundidade do amor de Jesus e sua preocupação pela unidade e comunhão de Seus seguidores. Ela nos desafia a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e uns com os outros, para que o mundo reconheça a realidade do amor divino manifestado em Cristo. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra TIA Alessandra TIA Alessandra TIA Alessandra O que é isso?